Olá, internautas! Gostou da aventura? Nessa aventura do blog do poeta, do poetaviagemaventura.com, nós viemos aqui no município de Brejão conhecer um lugar chamado Furna do Cabiló. E a gente não conhecia esse lugar. A gente conhecia, já conhecia a Serra de Pedra. Lá em cima tem uma igrejinha, a igrejinha de São Francisco de Assis. Essa propriedade aqui é do Sr. Antônio Colatino. Tem 17 hectares. Nesse local que eu estou falando, eu estou aqui, perceba que eu estou aqui dentro d'água. Olha, perceba aí, estou em cima de uma rocha. Então você ainda se pergunta, é fundo? Não. O que era isso aqui no passado? Eu conversando com o Sr. Antônio Colatino, com o Rafael, esse espaço aqui não existia. Esse espaço aqui não existia. Pelo menos há 10 anos passados, isso aqui foi escavacado por pelo menos duas pedreiras. E as rochas que tiraram daqui serviram de material para pavimentar a PE 218, que começa na entrada de correntes e vai até a divisa com o estado de Alagoas. Pelo menos duas pedreiras. Segundo informações, tudo legalizado, atualização pelo IBAMA, pela secretaria responsável do estado, tiveram certidão de autorização para explorar isso aqui. A serra, esse paredão rochoso dá mais ou menos 50 metros de altura. Esse local foi criado pelas máquinas, ou pelas implosões, pelas explosões, muito dinamite, encontraram a rocha granítica nessa rocha. Toda essa serra aqui são rochas graníticas. Essa serra de pedra, aí fizeram a escavação, encontraram muita rocha. E aí, muito explosivo. Foi arregaçando, 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 para chegar a essa profundidade aqui. Isso há 10 anos passados. Antes de ir embora, foi combinado em documento que deixaria esse espaço. E a água que está aqui, é fruto da água que cai, das correntezas que vêm lá de cima. Lá em cima, marca 800 e poucos metros de altitude. Daqui marca 700 e alguma coisa. E nós vimos cobrir esse lugar aqui. Que é um ponto turístico do município do Brejão. Muita gente vinha visitar aqui. Mas como o pessoal estava depredando esse patrimônio turístico, aí o proprietário resolveu fechar e proibir. Só entra aqui com autorização. E ele fez certo. É um lugar tão bonito. Espetacular. Para você passar um dia diferente. Não é profundo aqui. Uma máquina foi usada para espalhar as rochas que sobraram. Das pedreiras que foram utilizadas para tirar material e fazer a pavimentação da APA 218. E aqui nós estamos mostrando. Essa região serrana aqui. Essa é a serra de pedra do município do Brejão. Nós estamos aí mais ou menos a 3 quilômetros da cidade de Brejão. Certo? E encontramos esse paraíso. Hoje o tempo está nublado. Chuveu um pouquinho. Chove. Para. Aparece o sol. Vai embora. Volta novamente. E você tem esse contato com a natureza. Escuta o som da água. O som da água. O som do vento. Esse local. A vegetação é uma vegetação de transição. Tem vegetação de caatinga e de mata atlântica. E aqui estão perto de nós. Então quem vem aqui tem que saber proteger. Preservar esse lugar tão bonito. A furna do Cabiló. Aqui no município de Brejão. E você sabe que na TV Ovo do Poeta. Já é costume. De a gente compartilhar os lugares fantásticos. Do nosso estado pernambucano. Nós estamos. Eu vou lembrar. Nós estamos em uma área que compreende. O Planalto da Barburema. Então muitas belezas naturais tem por aqui. Como essa. Estou aqui dentro da água. Em cima de uma rocha. Essa beleza. Natural. Que é a furna. Do Cabiló. Aqui em Brejão.